Fala, povo das trevas! Aqui é o Luiz do Mal trazendo pra vocês mais um gameplay de Shadow of the Colossus. Continuando exatamente da parte que eu parei aí no vídeo anterior, vamos em direção então ao Phalanx. Tá apontando aqui essa direção. Eu novamente não sei qual o caminho mais rápido. Vou fazer o caminho que... indicar aqui a espada, porque tem certos caminhos que eu nunca decoro. Nunca. Ai, ai. Seria bom que eu decorasse, né? Porque se eu quiser fazer speedrun algum dia de Shadow of the Colossus... É bom decorar os caminhos, né? É bom saber quais os caminhos você pode pegar, quais caminhos não. Mas vamos que vamos. Então, como eu já comentei aí no vídeo anterior, se você tá acessando esse vídeo aí pelo YouTube Gaming, você já está vendo um botãozinho de patrocinar. Seja um patrocinador do canal, né? Claro, vão surgir aí diversos benefícios aí para os patrocinadores. E... Vai ajudar a manter aí o canal vivo, né? Porque não está fácil. O YouTube realmente tá meio cagando e andando pros canais de games. Dava Jones já disse lá no seu Twitter e eu realmente concordo com o que ele disse de que o YouTube, mano, tá matando aí a maior parte dos canais de games, cara. E, como sempre, eles falam que a culpa é do criador de conteúdo, né? É bizarro. Mas... Pelo menos esse botão aí de patrocínio, talvez ele ajude, né? Uma boa parte dos canais de games aí a prosperar um pouquinho mais, né? Inclusive o meu canal. Então, se você tiver condições aí, apenas R$ 8,00 por mês, né? Devitado aí no cartão de crédito. E... Vão surgir aí uma série de benefícios para todos aqueles que decidirem se tornar patrocinadores. Como vídeos exclusivos. Jogatinas comigo. Vou habilitar uma cal aí no Discord em determinados jogos multiplayer também. Para que os patrocinadores possam interagir. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Não precisa patrocinar. Conheça meu conteúdo primeiro. Se você curtir, se você curtir muito e tiver aí dinheiro, tiver condições, né? Convido você... A se tornar um patrocinador. Mas... Se você não puder, o like... Que é de graça. É de grátis. Já ajuda muito. Muito mesmo. Já troca para a espada. Vamos lá. Então, o Phalanx é o colosso mais inocente aqui, cara. Putz. Ele só é gigantesco. Mas ele nem tentar te matar, ele tenta. Eu tenho uma dó de enfrentar esse colosso? Eu não sei. Vocês devem ter dó de enfrentar algum colosso aí. Quem já jogou Shadow of the Colossus, deve ter dó de enfrentar algum colosso. Ih, volta aqui, agro. Volta aqui, agro. Volta aqui, agro. Esse é um que eu tenho dó de enfrentar. Tem um monte de colosso que eu tô meio que... Cagando, sabe? Mas... O Phalanx, cara... O Phalanx não faz nada de mal pra gente. Ele tá de boa ali. Tá na dele. E a gente vai lá e, tipo, mata ele, cara. Nossa, mano. Já subi. Já subi aqui na ponta da asa do bicho. Vamos lá. Levanta. Levanta a asa pra eu poder pular. Beleza. Olha, eu vou direto pra última. Porque é mais fácil começar pela última e depois a gente vem fazendo as outras. Mas eu vou direto pra última. Então ele tem essas aberturas aqui, né? E os pontos fracos estão debaixo dessas aberturas. O problema é que a cada vez que você elimina um ponto fraco, a abertura fecha. Então não dá pra fazer isso numa subida só. Esse aqui já foi. Ô, Vander. Apesar de você agarrar aqui, ó. Você pode ver que você vai tentar chegar lá no outro. Ele vai fechar essa espécie de capa protetora. Se eu conseguir chegar, né? Pra mostrar pra vocês. Porque é o Vander, cara. O Vander é uma pessoa que funciona às vezes. Não funciona outras. E aqui continua aberto, né? Legal que as outras fecharam. Aqui continua aberto. Ah, finalmente, ó. Vai descer. Já vamos pular aqui pra não tomar muito dano. Ainda assim tomei bastante dano, hein? Vamos lá, Agro! Me segure aí. Me segure em suas costas. Agro! Ei, mano. Eu não sei onde o Colosso vai aparecer. Então nem adianta me precipitar. Essa parte aqui é aleatória. Ele nunca aparece num ponto específico. Ou pelo menos eu nunca reparei que ele aparecesse num ponto específico. Depois que ele entra aí debaixo da areia. E olha que engraçado. Dá pra ver a fenda do vento daqui, né? Ali. Parece, né? Que eu vou acertar uma flechada daqui. Vamos lá pra perto. Ah, é isso. O que é isso? Aí, foi Já troca aqui pra espada É, tá lento, hein, Falanx Falanx, né, Falanx Passa toda a névoa, passa toda a névoa Tô enxergando nada Volta, Agro, volta, Agro Não sei se vocês já fizeram isso Mas se você esperar muito tempo Falando que se recupera, você não consegue subir Aí Beleza Estamos aqui em cima novamente Ah, dá até pra ver onde a flecha ficou ali Da hora, mano Oh, segura Segura, Vander, mão de alface Vamos eliminar o ponto do meio primeiro Se der, a gente vai pra ponta Mas o ponto do meio a gente tem que eliminar agora Vamos, Vander, não desperdice seu tempo precioso Ok Ok Esse ponto já era Será que dá pra dar pelo menos uma espadada no outro antes de fechar? Acho que dá Oh, quase morri Não deu, né Às vezes dá Vamos lá, Agro Cadê você? Ah Você está aqui? Eu sei que você saiu machucada Mas eu também saí Todo mundo se machucou Não vamos guardar aí nenhuma mágoa E vamos esperar o Falanx se erguer novamente Cadê você, Falanx? Aparece aí Ah Se ergueu ali novamente Mesmo local, né Isso Bonito, rapaz Agora foi, hein Pra terminar mais bonito ainda Só subindo de primeira, né Vamos ver se ele faz isso Isso aí não, mano Vander não gosta muito de se agarrar as coisas Não é um cara apegado Você só é apegado à sua mono Isso que é um cara fiel Isso que é um cara monogâmico Vamos lá Volta, Agro Sempre erro, cara Sempre erro o primeiro pulo Vamos lá Vamos lá, vamos lá, Agro Aê Aê É, sinto muito, Falanx Mas faz parte da minha missão Pronto Isso aí Olha só Que dó, mano Vou pegar e fazer isso Com o pobre Falanx Satisfeito, Wander Tudo isso por causa de uma pepeca, mano É, não tem jeito, mano Como diria o famoso filósofo Piton Tudo que você faz na vida É pra comer alguém É até matar o Colosso aí, né A intenção dele a gente sabe qual é Mais uma alma ali em volta do Wander Mais um ídolo destruído Bom O próximo Colosso é bem fácil de enfrentar Que é o Cenóbia Aí tem o décimo quinto Que é o penúltimo colosso Que pra mim é o mais difícil deles, cara Que é o Argus E no final, o Malos Malos não é difícil Esse é o próximo inimigo A cidade fechada Além do canal Ele quer a destruição É, então Cenóbia Cenóbia é bem fácil de enfrentar Falar a verdade Não é um colosso difícil, não Bom, mas é isso aí Se você curtiu Tasca e o like Se não curtiu Dane-se Não estou nem aí pra você Estou cagando e andando Se você já For inscrito Trevoso, cara Se for inscrito Trevoso Você já compartilhou isso aí Não precisa nem falar nada Né E se é a sua primeira vez aí no canal Se inscreva, mano É de graça Né E quem puder aí, né O patrocínio está ativo aí no YouTube Gaming Para ajudar o canal a prosperar Para ajudar Eu a trazer conteúdo cada vez mais interessante para vocês Então é isso aí Valeu pela visualização E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E aí